E aí meus amores, seja bem-vindo do meu, do nosso, seu canal Arno Silva Hoje eu quero mostrar pra vocês, gente, olha a mesa ali, olha A mesa recheada de tomate, gente O que acontece, gente, hoje o tomate tava de 59 centavos Muito barato, eu adoro coisa, promoção, gente Quando é na promoção, gente, é comigo mesmo Então hoje, comprei os tomates, gente, tava na promoção, lá na empresa onde eu trabalho, gente Tava de 59 centavos, olha que beleza, gente, olha Gente, quando eu falo em promoção, é comigo mesmo Adoro economizar, gente Hoje, tava na promoção, essas belíssimas, gente Que ficou maravilha, gente, tava na promoção Tava de 59 reais, ô, 59 centavos Gente, muito barato Tá aqui a notinha dele, gente, olha aí Deu 6, ajuda Deu 6,76, gente, ó 6,76, menos de 10 reais, gente Eu comprei esse tudo Quatro sacolas Uma, duas, três A outra já desmanchei, que é a minha, gente Eu vou deixar aqui tudo separadinho Pra quando eu chegar do trabalho hoje Mais tarde, lá pra as quatro horas Eu vou lavar eles direitinho, né Lavar bem lavadinho pra poder guardar, tá, gente? Aí, gente, essas duas Essas outras três aqui Eu vou fazer doação Ai, que lindo, gente Essa aqui eu vou dar pra minha amiga Nívia Que mora aqui do lado E essa aqui pra minha amiga Margot Só que ela não mora aqui, gente Ela mora lá um pouquinho na outra rua Muito longe Né, e essa aqui eu vou dar pra minha vizinha de cima, gente Eu gosto muito de ajudar ela, sabe? Que ela é uma mãe solteira Ela é... Mora ela e uma filhinha Aí, quando eu tenho alguma coisa na promoção Eu gosto muito de agradar ela Então... Só tomate, gente Que eu amo tomate E é bom, gente Como eu tô com 40 anos já, quase, né E é bom pra evitar a doença da próstata, isso Dizem que é bom, né? Então, minha irmã Acho que eu vou ter nunca esse problema Porque, gente Eu adoro tomate, gente Se eu fosse rico Eu só comia só tomate Ai, gente Aí aproveitei, gente Eu tô no intervalo E comprei logo Porque mais tarde Você não acha, não Porque ela já tá lotada Então aproveitei Comprei essa maravilha Gente Gente Já estou Gente, eu coloquei a mata Porque eu vou na casa dela agora E vou entregar os tomates pra ela Gente, eu comprei pra ela Né? Eu gosto sempre de agradar a minha vizinha, sabe? E vou ver se ela tá em casa E as outras duas vezes não estavam em casa Então, mais tarde eu entrego pra elas, tá? Então, vamos lá Vamos ver se ela atende E tem uma escada, gente Eu subo lá Ela mora no meio E eu moro baixo Vizinha Tá dormindo, vizinha Faz favor, amor Oi, irmão Desce aí Ela vai gostar Porque Ai Ui Ela já cai, meu Deus do céu Esse cara é perigoso Você gosta de tomate, meu bem? Adoro Tá bom Gente, essa aqui é minha vizinha Que eu adoro ela, gente Dá beijinho Eu tô em cima a você, meu irmão Tá na promoção Aham Obrigada, Arnaldo De nada, amor Tchau Eu vou ter que trabalhar agora, gente Menina, meu vizinho aqui, ó Minha mulher tá falando, né? Arnaldo, conhece o teu casca Tu vai botar em teu canal Gente, olha Oi, gente Eu sou a vizinha do Arnaldo, viu? Prazer Então, gostou, amor? Tá na promoção, mulher Gostei, amei Ai, meu pai Vou me acabar de tomar Ah, 59 centavos Quanto? 59 centavos Vou ter pra minha irmã Nossa, obrigada, Arnaldo Eu lembrei Que trouxe pra minha amiga aqui embaixo Nossa, que bom Coisa boa é trabalhar em mercado, né? Então, vou já voltar a trabalhar, tá, gente? Beijo, amor Beijo, beijo Obrigada, Arnaldo Precisa não tomar aqui, viu?